Bom dia queridos irmãos, que tenhamos uma quinta-feira abençoada em nome de Jesus Agora nós chegamos a Salmo capítulo 19, versículo 9, que diz O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre Os juízos do Senhor são verdadeiros E todos igualmente justos Na continuação desse Salmo agora, nós vemos mais dois itens importantes No desenvolvimento do nosso conhecimento de Deus Primeiro, o temor Você sabe o que é temor? Muitas pessoas pensam que temer a Deus é ter medo dele Está longe de ser isso Temer a Deus ou temer uma pessoa É amá-la ao ponto de não querer fazer nada que o desagrade Isso é temor Se você teme verdadeiramente a Deus, querido irmão, querida irmã, você que nos ouve todos os dias Você irá se esforçar Não na sua própria força, tá? Na graça de Deus Para não fazer nada Que desagrade a Deus Isso é temor Isso é temor E aqui diz que o temor do Senhor é límpido E permanece para sempre Por que isso aqui é tão importante? Porque nós vivemos hoje uma geração sem temor No mundo E principalmente Infelizmente Muitas vezes na igreja Pessoas que perderam o temor completo a Deus Pessoas que não tem medo de falar palavras contra Deus Muitas vezes Contra os servos de Deus Simplesmente porque se dão a liberdade de fazer determinadas coisas Mas saiba Quando você faz isso Você está ferindo o seu temor a Deus O temor a Deus Ele permanece para sempre E a segunda parte do versículo diz que os juízos do Senhor são verdadeiros E todos igualmente justos Nós temos um Deus que age com justiça Que julga com justiça E que um dia Ele irá implementar a justiça nessa terra Quando o Senhor Jesus voltar Ele vai implementar seu reino E a palavra deixa muito claro Que esse reino será um reino de justiça Por isso que nosso viver precisa ser pautado nisso Nós não somos pessoas injustas Nós somos pessoas justas E a justiça Ela é introduzida Na nossa experiência Pelo temor a Deus Quanto mais eu desenvolvo meu temor a Deus Quanto mais eu amo a Deus Ao ponto de não fazer nada que o desagrade Mais justo será meu viver diante dele E também diante das pessoas Ó Senhor Jesus Nos torne das pessoas Faça de nós pessoas que te amam Cada dia mais Pessoas que ao ser iluminados Os olhos Possam realmente Deixar tudo que não te agrada E se voltar completamente a ti Senhor Torne-nos pessoas justas Pessoas que andam segundo a tua palavra Pessoas que andam com um forte desejo De te agradar Deus te abençoe Em nome de Jesus Por tuas misericordia Por tuas misericordia Amém Amém Amém